Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de homenagear as mães, dizer a cada uma de vocês que são mais do que bem-aventuradas. São mulheres guerreiras, são mulheres fortes. A gente só entende o amor de uma mãe, quando a gente se torna mãe. Antes a gente acha que a mãe é chata, enjoada, fica pegando no pé, porque que a minha mãe é assim, é assado. E aí quando a mãe fala com a gente assim, olha, um dia você vai entender, minha filha, por que que eu sou assim? E a gente fala assim, né? Não vou ser assim de jeito nenhum. Eu não vou ser enjoado igual você, eu vou ser diferente, eu vou ser assim, eu vou ser assado. E aí quando você se torna minha mãe, você se torna igual ou pior. Eu hoje, a minha mãe fala, e sim mãe, você é muito chata nisso, eu não era assim com você não, realmente. Minha mãe às vezes era mais aberta comigo, mais liberal do que eu sou hoje com os meus filhos. E eu achava ela chata, e eu achava ela às vezes enjoada em alguns pontos. E hoje eu entendo esse amor que ela tem por mim. Porque eu sinto esse amor pelos meus filhos. E o mais maravilhoso foi poder entender o amor de Deus. Porque quando a gente é jovem, quando a gente ainda não tem noção de uma maternidade, né? Você sabe que Deus te ama, você entende esse amor. Mas quando você é mãe, você vive isso na essência. Porque a Bíblia fala que ainda que uma mãe se esqueça de um filho que ela gerou. Porque Deus sabe que esse amor é muito forte. Ainda assim, ele, Deus, não se esquecerá de nós. Então quando eu fui mãe, eu entendi, eu falei meu Deus, que amor é este? Que amor é este? Que chega a doer dentro da gente. Não é assim mãe? Quando você olha para o seu filho, chega a doer esse amor. E aí se ele está doente, você quer ficar no lugar dele. Se ele está sofrendo, você quer pegar essa dor para você. E aí eu pude entender esse amor de Deus pela minha vida, pela sua vida. E eu fiquei maravilhada. E é por isso que eu quero te parabenizar hoje. E dizer que Deus possa sustentar a sua vida muito mais. Que Deus possa te encher de sabedoria, de amor. Que você não se sinta nunca culpada por ter que ir trabalhar para poder sustentar a sua casa, para ajudar seu companheiro. Que você possa amar o seu filho. Para que ele possa entender o quanto você é importante. Às vezes você vai ser chata. Nós somos chatas. Mas que eles possam entender esse amor que nós temos, né? Então eu desejo que cada mãe curta o seu dia. Aproveite na essência. Aproveite. que a gente desfrute. E que nós possamos ser mesmo abençoadas, mimadas, paparicadas. Porque mãe é algo maravilhoso. É algo que vem de Deus. É algo especial para as nossas vidas. E eu quero falar especialmente com uma senhorinha. Que é a minha princesa. E que eu amo muito, 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 muito. Eu quero falar com a senhora, mãe. Te dizer o quanto eu te amo. O quanto eu sou grata a Deus por ter me presenteado com a senhora. Essa mulher que foi meu exemplo de fé. Meu exemplo de integridade, de honestidade, de simplicidade. Uma pessoa que eu admiro. Que eu quero ser como a senhora. Que eu te amo muito. Nós sabemos quantas provas nós vivemos, né mãe? Quanta enfermidade, quantos problemas. Mas a sua fé sempre inabalável. Exemplo para mim de crer, de saber esperar. Eu te amo muito, minha mãe. Eu sou muito feliz por cada ano que Deus permite que a senhora esteja do nosso lado. Eu sou muito feliz, muito. Eu te amo muito, muito, muito. Muito obrigada, Senhor, por ter me dado uma mãe tão maravilhosa. E por tê-la conosco. Eu sou muito grata a Deus por isso. Eu desejo a cada uma de vocês o feliz dia das mães. E que nós nunca venhamos desistir dessa tarefa maravilhosa que Deus nos confiou. Que é poder cuidar de uma família. Que é poder gerar, dar amor para um filho. A cada mãe. Aquelas mães biológicas, as mães de coração. Mãe não é só aquela que gera. Mãe é aquela que cria, que ensina, que passa os princípios. Que Deus possa te abençoar, te dar saúde. Que Deus possa te honrar nessa missão maravilhosa que é ser mãe. E não desanime. Nunca desista do seu filho. Faça como Deus faz conosco. Que Deus possa abençoar cada mãe. Aquelas que estão com filhos no hospital. Aquelas que estão em casa, doente. Aquelas que estão felizes, mas aquelas também que estão atribuladas. Saiba que Deus está no controle da nossa vida. Que Deus abençoe. Que Deus possa sustentar a sua vida. Ei, mães, 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 peraí, mães. Não desligue ainda não. Este canal é feito para você também. Tá bom? Se inscreve aqui, curte se você gostou. Compartilhe com outra pessoa. Tá bom? Até a próxima. Tchau.